Então, oi pessoal! Nessa videoaula nós vamos fazer algumas demonstrações de alguns exercícios de ginástica. Como eu falei nas videoaulas anteriores, a ginástica é muito ampla e às vezes o que aparece na mídia é só o alto rendimento, ou seja, aqueles movimentos bem complexos, mas para chegar naqueles movimentos complexos é importante que a gente saiba e aprenda a iniciação, ou seja, os elementos mais básicos, que é o que se vivencia na escola. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho, vocês têm nos slides a figura desses movimentos e aqui nessa videoaula a gente vai fazer a demonstração para ficar um pouco mais claro e aí que vocês possam ter autonomia, tanto para tentar executar, quanto para ensinar uma outra pessoa. Eu chamei aqui para me ajudar hoje a professora Silene, que é professora do nosso projeto de extensão aqui na Univasf e como eu já falei também, ele é aberto, quem quiser visitar, vocês podem vir aqui participar, tá bom? Vamos lá então! Então gente, nós vamos começar com os deslocamentos. Então é importante que a criança, ela aprenda a se deslocar de diferentes formas. Nós estamos acostumados e as pessoas são, né, acostumadas a fazer só um tipo de postura, por exemplo, caminhar para frente, máximo caminhar de costas, mas a gente pode fazer caminhar para frente, pular num pé só, pular num pé só de costas, alternar as pernas. Então essas diversas formas de deslocamento fazem parte da ginástica e é importante que isso seja ofertado para a criança vivenciar. Eu e a Silene, a gente vai demonstrar alguns que a gente trabalha na escola e na ginástica, na parte de iniciação. Então a gente vai fazer primeiro a corridinha e na corridinha da ginástica a gente pode fazer de diversas formas. A gente vai mostrar uma que é pedindo para que o calcanhar chegue lá no bumbum. Então a gente vai fazer de costas primeiro para demonstrar, então, calcanhar lá no bumbum e aí a gente pede para deslocar para frente e de costas. Então numa quadra, vocês podem fazer em círculo, pode fazer em diagonal e é importante pedir para que o calcanhar realmente bata na palma da mão. Outra forma de deslocamento que a gente tem é a corrida batendo o joelho na palma da mão na frente. E é importante pedir para que o joelho realmente chegue na mão. Então a gente para assim na altura do abdômen a mão e o joelho que vai em busca da mão. Não é a mão que vai lá embaixo no joelho. Então o joelho sobe lá na mão. E de novo, vamos lá assim, para frente e de costas. Então o joelho vai lá na mão. Então é importante a gente frisar isso, tá bom? Outra forma de deslocamento que a gente tem é o galopezinho. Que a gente tem o galope frontal e o lateral. Vamos fazer o lateral primeiro. Então, abrir o braço e galope. Para cá. Direita e esquerda. Esse é o lateral. E para frente. Perna direita na frente. E galope. Esse tipo de deslocamento, o que se deve frisar? Que a criança tem que ir para cima. Então geralmente o que elas fazem? Não sai do chão. Então é importante pedir para que... Isso é um salto, né? Então, lá para cima mesmo. Quanto mais alto, melhor. Tá ok? Vamos para os próximos agora. Gente, tem alguns movimentos que a gente faz. A gente faz alusão a alguns movimentos de animais. Então esse que a gente vai fazer agora é o elefantinho. Sim, eu vou pedir para te demonstrar. Então o elefantinho de lado mesmo. Mãozinha no chão. Então se a pessoa tem dificuldade ou tem algum encurtamento, pode tirar o calcanhar do chão. Aí tira o calcanhar do chão, sim. Então, não tem problema tirar o calcanhar do chão. Mas é importante que a medida que vai ganhando alongamento, a criança tente encostar o calcanhar no chão. Tá? Esse é o elefantinho. Aí eu vou pedir para si caminhar de lado. Vem cá, si, para trás. Para trás. Isso. Para frente. Agora para frente. Isso. Caminhando para frente. E para trás. De costas. Isso. Esse é o movimento do elefantinho. Que ele é bem importante porque ele trabalha alongamento posterior. E é muito interessante porque ele é um pedagógico para outras formas de movimento. Que depois a gente vai ver. Do elefantinho a gente pode evoluir para o elefantinho que espreguiça. Que é também uma forma bem lúdica de trabalhar esse movimento. Então, elefantinho. Então, elefantinho. E aí o elefantinho que espreguiça e para lá numa prancha. E aí volta. Então, esse também a gente pode trabalhar. A medida que a criança vai ganhando força e alongamento consegue fazer o elefantinho. A gente pode variar esse movimento. Então, eu vou fazer de lado aqui para vocês verem. E aí assim vem de cá. Aí a gente faz juntas. Então, pode fazer o elefantinho alongando. Aí tira uma perna e a outra. E faz desafios. Tira um braço e tira uma perna. Sobe uma perna lá atrás. Sobe a outra. Caminha alongando lá atrás. Chutando. E volta. Então, dá para variar esse movimento do elefantinho. O segundo movimento que a gente vai fazer é outro bicho. Que é o caranguejo. Então, o caranguejo. A gente bota a mão lá atrás. Fica nessa posição. Vamos lá. Aqui o que é importante. Geralmente a criança deixa o bumbum. Faz bem lá embaixo o bumbum. Assim, né? Então, o que a gente pede? Que faça uma mesinha. Então, esse é o desafio. Dá para a gente colocar uma garrafinha em cima da barriga da criança. Para elas fazerem um desafio. Posso fazer assim? Ó, então o desafio é não deixar a garrafa rolar. Então, se ela descer, desce bem. Ó, a garrafa cai. Então, não pode deixar a garrafa cair. E aí vai levando, caminhando no caranguejo. Ó, não pode deixar a garrafa cair. Caminhando no caranguejo. Isso. Então, esse é um movimento bem... Ele é cansativo, mas ele é bem importante também. Para trabalhar o fortalecimento da musculatura, enfim, né? Mas também ele é um preparatório para outros movimentos depois. Do caranguejo também. Se está fácil fazer o caranguejo assim, tira uma perna, tira outra, tira um braço, tira outro braço. E vai evoluindo nesse movimento do caranguejo. O outro bicho que a gente vai fazer é a formiguinha. Ou também chamam de caminhada do anãozinho. E nesse movimento ele é legal, porque a gente trabalha muito a questão do impulso do tornozelo. Então, a gente agacha. Não pode sentar no bumbum. Isso é bem importante. Então, o calcanhar, ele não encosta no bumbum. E a gente faz a caminhadinha do anãozinho. Para frente, para trás. Dá para fazer com as crianças uma brincadeira que a gente faz, que é de perseguição no anãozinho. Aí corre, tenta pegar o colega e foge do anãozinho também. Ele é cansativo. Eles cansam muito rápido nessa brincadeira. Mas ela é um elemento bem importante de se trabalhar. Então, a gente fez o caranguejo, o elefante e a formiguinha. E aí, esses elementos, eles são importantes para a gente começar agora. Então, já fez bem um aquecimento. E agora a gente vai para os próximos, que são os elementos um pouco mais complexos da ginástica. E aí, E aí, E aí, E aí, Obrigado.